Música Essa noite é uma noite de alegria que a gente pôde participar nessa parceria com a Secretaria de Educação do município de São Caetano do Sul. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à cooperativa Cicred, que proporcionou hoje esse espetáculo aqui no Teatro Paulo Machado, junto ao projeto Palavra Cantada da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, que atende os alunos da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental. Muito obrigado, Cicred. Música Música Eu acho que esse é o papel da cooperativa, contribuir para o desenvolvimento. O desenvolvimento da sociedade e, sobretudo, das crianças. Música Foi muito 10, foi bem legal, a gente se divertiu bastante. O evento foi maravilhoso, super educativo e as crianças adoraram. Eu achei o evento muito bom, porque trabalha com o mundo lúdico das crianças, por isso achei bem importante para que foque a minha filha. Música Achei bem legal o vídeo deles estarem aqui, fazendo a gente também conhecer o trabalho deles, né, o que eles estão proporcionando e eles serem patrocinados esse evento para a gente. É importante que eles aprendam a educação financeira desde pequeno, né? Eu pego em um cofrinho e eu deixo guardado. Então hoje nós preparamos um kit muito bonito para as crianças, contendo um cofrinho e seis edições da revista da Turma da Mônica sobre a educação financeira. Música 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 Música